Notícias importantes para quem nos acompanha, porque agora, gente, chegou a hora da gente valorizar, da gente falar das curiosidades, das novidades do nosso agronegócio aqui de Santa Catarina, tão importante para a nossa economia. No episódio desta sexta-feira, no nosso quadro Agro Hoje, vamos conhecer a produção da NOSPECAM, que está crescendo, viu, crescendo muito aqui no Estado. Vamos ver? Rodou. A propriedade está localizada na comunidade de Rancho Queimado, interior do município de Hervaldoeste, e trabalha no cultivo e comercialização de morangos. Mas desde 2014, a família Bordin decidiu apostar também em outro fruto. E o pessoal pedia muito NOSPECAM, quem tinha NOSPECAM descascada para vender. E a gente não dizia que não tinha, né? A gente foi estudando como que funcionava a cultura do NOSPECAM e a gente comprou as mudas. A família abraçou a causa, a gente plantou. Hoje, eles têm uma área de dois hectares e meio com 240 plantas e outra extensão de dois hectares em parceria com um produtor vizinho. No município de Hervaldoeste, a cultura da NOSPECAM ainda está engatinhando. E até porque, comercialmente, a nível mesmo do sul do Brasil, o próprio Brasil, ainda tem poucos espaços de cultivo intensificados. Toda a produção é destinada para a industrialização. Além do que é colhido aqui, eles também compram as nozes de produtores da região e de outros estados. Há dois anos, eles começaram a comercialização dos produtos processados por eles. Só para se ter uma ideia, neste ano, a expectativa é de preparar cerca de 6 mil quilos de NOZESPECAM. O grande objetivo sempre do nosso trabalho é fazer com que os produtores entendam que entregar um produto in natura, você faz com que o outro vá ganhar dinheiro. Hoje, grande parte dos produtos da família Bordin são comercializados em toda a região do Oeste Catarinense e também em outros estados, através de compras online. Os produtores oferecem cinco produtos à base da fruta, com destaque para duas receitas da família, as nozes caramelizadas e as nozes com chocolate amargo. Além disso, também tem as inaturas e as descascadas. As cascas da fruta também servem para chás e substrato, onde são utilizadas em floriculturas, principalmente em plantas como orquídeas. É uma grande satisfação a gente ver a pessoa experimentando as nozes com chocolate, as nozes caramelizadas e sentindo o sabor dessas nozes e elogiando e vendo que elas gostam desse produto. Então, isso traz uma grande satisfação para nós como produtor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.